Merck & Company, é uma empresa interessante, se a gente for olhar aqui o resultado dela, 5,43% em abril, ano de 2023 subindo 1,81% e 34,9% de alta no último ano. Então, essa é uma das empresas aí, né, Euton, que está lá no Dividendos Aristocrats, né? Sim, está na nossa lista aqui, né, que nós avaliamos de boas empresas para operar e para eventualmente tê-las em carteira, né? Perfeito. Ela acompanha uma daquelas empresas que tem, a gente falou um pouco disso também na aula de estudo de ações, né, mostrando alguns estudos ali que essas ações que mais valorizam com menor risco no estudo feito desde 1930 no mercado americano são as empresas com crescimento dos dividendos, né, obviamente você tem que olhar outros fatores, se a empresa tem essa consistência de payout, né, do que ela tem de lucro e do lucro que distribui para os acionistas e obviamente nesse aspecto a empresa teria de ter um crescimento do seu lucro líquido, então isso acaba sendo uma coisa mínima exigida, não sei se o meu navegador travou, também já não sei aqui se eu caí, você está me escutando aí, Euton? Estou, estou te ouvindo. Está escutando? Então, beleza, então só travou aqui tudo para mim. E aí falando, né, sobre a própria Merck, a gente tem aí o ativo com alguns anos com esse crescimento de dividendos, eu fui até puxar aqui para ver quantos anos estava crescimento de dividendos, o troço travou aqui tudo, já nem, já, você vai me avisando aí, qualquer coisa se eu cair aí. Mas é uma empresa que a gente, na verdade, montou, não uma posição de compra, até porque é um ativo um pouquinho mais caro, né, então tem que ter um pouquinho mais de bala na agulha aí para fazer até estratégia de venda de put, né? Mais de 100 dólares, né, a cotação. Mais de 100 dólares, se você fosse comprar um lote de ação aí, ia te exigir quanto? 10 mil. 10 mil dólares, né? 10 mil dólares não são 10 mil reais, né, então a brincadeira é um pouquinho mais interessante. Ó, a Merck, eu estou olhando aqui, crescimento dos dividendos há 11 anos, então só com a ressalva ali de que ela não está no dividendos aristocrates, que tem que ter crescimento de dividendos há pelo menos 25 anos, mas é uma empresa que negocia com PL relativamente baixa, se comparado ali com outros do setor, é uma empresa que tem esse crescimento dos dividendos de, em média, 5% ao ano, é uma empresa que trabalha também com uma baixa alavancagem, então, assim, super interessante. O que a gente montou aí na empresa, na verdade, na ação, foi a estratégia de Iron Condor, né, para pegar justamente essa consolidação dela. O ativo está bem travado aí entre os 115, os 100 dólares, e a gente viu ali que tem muito contrato em aberto também nessas regiões, o que significa que os players vão ficar comprando e vendendo, tendem a ficar comprando e vendendo nessas regiões, sobretudo para zerar o delta, né, o efeito direcional, a exposição de risco de mercado, então, trouxe aí para falar um pouquinho mais aí dessa estratégia que tem ainda um chão aí para correr, né, Ildo? Tem mais 23, 29 dias ainda, né, então ela até subiu bem, né, a gente olha aí pelo gráfico, né, ela está aqui nessa região de resistência aí que tem muito contrato, muito player, então ela já está segurando nessa região, mas tem tempo ainda para evoluir, né, e o legal é que a gente recebeu uma taxa interessante nela, então a gente fica com um bom colchão ali para eventualmente aguardar para o manejo, né, a gente pode até desmontar a parte aqui da put, que está bem distante e ficar só com a parte de cima e mesmo nessa situação a gente tem um tempo ali para aguardar para ver se o ativo volta para a região de consolidação, né, que daria nosso ganho na operação. Maravilha. 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 Obrigado.